Junei, ele está perguntando se a veladura dá para aplicar em qualquer pintura. Junei, tudo bem Junei? Se a veladura dá para aplicar em qualquer pintura. Mas em qualquer pintura, em qual sentido que eu entendi muito bem? Mas sim, provavelmente, na pintura óleo, na pintura acrílica, em qualquer tema que você quiser. Eu sempre dou esse exemplo também, é um exemplo rápido. Eu não sei, Junei, se eu estou te respondendo corretamente, se eu não estiver, você faz a pergunta de novo. Se você estiver pintando um cavalo branco, galopando sobre um mar de rosas vermelhas. Se você pintou um cavalo branco, lá com a sua luz de sombra, etc. E você quer dar um efeito de luz indireta, que é a luz que bate e volta. Imagina a luminosidade batendo aquelas rosas vermelhas e voltando avermelhada debaixo do seu cavalo e até ao lado do cavalo. Você pode se usar a veladura, ok? Você pode usar a veladura. Mas se tiver uma mata muito verde aqui também, a luz entrando, pode usar a veladura verde aqui deste lado, suave no cavalo. E aí você vai conseguir aplicar o cavalo naquela dimensão, naquela atmosfera. Uma das coisas, as falhas que eu vejo mais em pintura é que as pessoas não conseguem colocar o objeto dentro daquele ambiente e daquela atmosfera. Lembrando que as luzes e as cores do ambiente refletem no objeto, tá?